Boa tarde aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham nesse momento, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que está aí nos assistindo de casa, quem sabe está sentado aí no seu sofá, nesse momento eu convido você que feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus antes de nós podermos louvar o nome do Senhor. Grande Deus, nosso eterno Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir que a presença do teu Espírito Santo se faz do nosso meio, tanto aqui na igreja quanto também aqueles que estão nos assistindo através do YouTube e também do Facebook, os nossos amigos que estão em casa. Que o teu Espírito Santo os auxilia nesse momento, que essa seja uma tarde, noite quase chegando de louvor, de exaltação ao teu nome, que a pessoa exaltada aqui seja o Senhor Jesus, o autor da nossa vida, aquele que nos concedeu o dom e os dons para serem usados para honra e glória do teu santo nome. Nesse momento, Senhor, usa-me como instrumento teu, usa a minha voz para louvar e bendizer o teu nome, exaltar o teu nome e que cada mensagem cantada aqui nessa noite seja para honra e glória do Senhor e que as mensagens também alcancem os corações sinceros. Deus, fica conosco, eu oro, não porque haja mérito algum em nós, mas nos méritos de Jesus, amém. O nosso agradecimento aos nossos amigos que estão ali na sonoplastia, o nosso amigo que está ali na câmera e os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando, sejam bem-vindos, que Deus seja exaltado nessa tarde. A primeira música que eu vou cantar, ela tem o título Eis Minha Que. Essa música, ela é de autoria nossa, a composição dessa música foi uma bênção. O título do nosso CD, o primeiro CD, foi Em Ti Esperarei. Eu esperei em torno de 25 anos para poder realizar um sonho e passaram sete anos e Deus nos concedeu a oportunidade de ter mais um CD e eu então compus essa música. Está escrito na Bíblia, lá em Isaías, quando Deus chamou Isaías, ele prontamente disse Eis Minha Que, e eu fiz a mesma coisa, eu me dispus a trabalhar e ser um verdadeiro discípulo de Jesus, por isso eu respondi e eu coloquei o título desse CD, Eis Minha Que, e eu estou aqui para poder fazer a vontade do Senhor. Essa é a mensagem que nós vamos cantar, é a primeira música do nosso CD. Muitas são as lutas desta vida Que nos tiram o foco e a visão Derrubando nossos sonhos Muitas vezes pelo chão Mas ao olharmos para o alto Vemos nossa redenção E ao ouvir o Teu chamado Que diremos então Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor O responderá Igual a dar Ouvindo a Tua voz Tive medo Me senti vazio Por isso me escondi De Ti Temos uma missão Temos uma missão Levar o Evangelho A todas as nações Aliviando suas dores Pregando amor e união Levando paz e esperança Irmão buscando outro irmão E então E então Logo veremos Cristo Retornar Quando Jesus Quando Jesus lhe chama O que responderá O que responderá Quando Jesus lhe chama O que responderá Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Ou responderá Ou responderá Igual a dar Ouvindo a Tua voz Tive medo Me senti vazio Por isso me escondi De Ti Quando Jesus lhe chama O que responderá O que responderá O que responderá Amém Muitas vezes Muitas vezes nós Ficamos Ou titubeamos Com o chamado De Deus Deus chama E aí nós Vamos pensar Se vamos responder O chamado Dele Isaías Ele não se titubeou Quando Deus Chamou Ele disse Eis-me aqui Envia-me a mim Que todos nós Possamos fazer A mesma coisa Aceitar o convite De Jesus Bom, como eu disse Que essa é uma noite De testemunho Também Não só de louvor Eu vou contar Alguns testemunhos Está programado Para a gente cantar Em torno de quatro Cinco músicas Nós estivemos Vou contar um testemunho Aqui Rápido Nós estivemos Ali em São José Do Rio Preto Realizando Uma semana de oração E aí A jovem Ela começou a assistir Por volta de Segunda ou terça-feira A semana de oração E ela depois Não perdeu mais Nenhum dia Quando chegou Na sexta-feira Ela falou bem assim Na quinta-feira Ela disse assim Seu Valdir As mensagens Encantadas E pregadas Que o senhor Tem realizado aqui Tem falado Ao meu coração E eu gostaria Muito de me batizar Eu gostaria De entregar A minha vida Para Jesus Mas eu tenho Um problema Quanto ao sábado Eu não sei Se eles vão Me dar o sábado Para me poder Servir a Jesus O senhor Ora por mim Essa foi a pergunta Dela O senhor ora por mim Eu falei Claro Claro que eu oro Então eu orei Por ela Com ela Naquele momento E por ela Do restante da semana Aí Ela tomou Uma decisão Eu falei Com ela Você tem que tomar A sua decisão Não tenha medo De tomar a decisão Jesus Ele vai Te abençoar A gente tem que Jogar Nas mãos Deles E deixar que ele Nos ajude E toma A tua providência E aí Ela pegou Foi pra casa Ela tomou Uma atitude Ela tinha O chefe O gerente O O dono E o psicólogo Da firma Olha que coisa interessante Ela passou Por todos esses Chefe Gerente Psicólogo Da sessão E foi falar Com o dono E essa jovem Não ganhava mal não Quando ela me falou O valor que ela ganhava Eu até fiquei assim Vixe nossa Uma jovem de 20 anos Ganhar um valor desse Eu tenho que trabalhar Muito tempo Pra ganhar E Eu digo pra vocês Assim ó Não é fácil Tomar a decisão Mas quando Deus chama Quando Deus toca No coração Deixa ele Arcar com a sua providência Que ele Vai resolver Então ela Atravessou Todos esses três E foi falar Com o chefe E quando ela chegou Na sala do chefe Ela chegou Cumprimentou Cumprimentou O chefe E disse assim Eu gostaria Que O senhor Me mandasse embora Porque eu Estou assistindo Uma semana de oração E Deus falou Você precisa Ela respondeu Eu preciso do sábado Livre Livre E ele falou Sentiu o amor Jesus Jesus dispensou O seu verdadeiro amor Deixou o seu trono De glória Veio nesse mundo Cheio de pecado Pra salvar o pecador Foi pra cruz Morreu Ressuscitou Mas hoje Está no céu E um dia Ele voltará Para reivindicar Aqueles Que são seus Vamos lá É um sentimento Não Um comportamento Sim Pois envolve Mais do que Palavras De amor Foge A qualquer Ação A melhor Explicação Levo Meu Jesus A cruz Por amar Assim Um amor Assim Não se encontra Em outro Somente Em Jesus Não há outro Assim Que ame Além Do amor Comum Só o amor Assim Nega-se A si Mesmo Em favor De alguém Ama Ponto e fim Incondicional Amor Esse amor Se pode Ver Em mil formas De expressão D'água pura De viver Ao lindo Pôr do sol Amo a todo Pecador Mesmo quem O rejeitou Não importa Como estou Isto Que é o amor Um amor Assim Não se encontra Em outro Somente Em Jesus Não há Não há Outro Assim Que ame Além Do amor Comum Só o amor Assim Nega-se A si Mesmo Em favor De alguém Ama Ponto e fim Incondicional Amor Amor Um dia Jesus deixou O seu trono de glória Para vir aqui Nesse mundo Sabe para quê? Para poder demonstrar O quanto ele ama O pecador Ele não ama O pecado Mas o pecador Ele deu a própria vida Agora O que eu e você Estamos fazendo Por este amor Dispensado A cada um De nós Você que está aí Nos assistindo O que você tem feito Com o verdadeiro Amor de Jesus Esse é o momento De vivermos O verdadeiro Amor De Cristo Um amor Assim Não se encontra Em outro Somente Em Jesus Não há Outro Assim Que ame Além Do amor Comum Só um amor Assim Nega-se A si mesmo Em favor De alguém Ama Ponto e fim Incondicional Amor Amor Um amor Um amor Assim Não se encontra Em outro Somente Em Jesus Não há outro assim que ame além do amor comum Só um amor assim, nega-se a si mesmo Em favor de alguém, ama ponto e fim Incondicional amor Amo ponto e fim, incondicional amor Amém? Bom, eu falei para o autor dessa música que eu ia falar o nome dele aqui Ele chama Miller Lira Miller Lira é um compositor muito famoso Já compôs música para Jamile, para o Fernando Iglesias, para o CD Jovem E aí vai, e essa música é dele Miller, um abraço para você que está aí nos assistindo Você disse que ia ver Eu vou citar aqui alguns nomes das pessoas que estão nos assistindo E eu vou falar um nome dessas pessoas aqui que disse que ia estar nos acompanhando Maria, Inácio, Michele, Lindalva, Roberto, Martini, Adrica Cavalho, Lucas Assunção do Mato Grosso Wagner Romualdo, de Boa Vista, meu cunhado, pastor Carme Rodrigues, Gisele Aparecida, de Ribeirão Preto Vilma e Cláudio, lá de Franca Eneside, de São... Esqueci o nome da cidade Ibitiura, Minas Gerais Taís, de Franca Rivaldo, de Franca Elenita, de... Eu acho que é também aqui de Minas Pedrita, de Caratinga Minas Gerais Valdir Diamantino Voltou por Anga E Júlia Também aqui de Ibitiura Que Deus abençoe vocês Obrigado Continue assistindo Nesse momento, eu vou tomar um pouco de água Deixa eu abrir minha bíblia aqui Nós vamos ler uma passagem bíblica Só um minutinho Não estou conseguindo essa passagem Mas eu vou citar de cor Jesus estava pregando certa vez E de repente a multidão foi saindo Foi saindo, foi deixando Jesus E aí os discípulos Alguns dos discípulos disseram assim Mestre, eles estão indo embora E aí Jesus diz assim E vocês vão querer ir embora também? E aí um dos discípulos falou assim Mas Senhor, para onde nós vamos? Tu tens o caminho E quem falou isso? Pedro Pedro Pedro, ele era um verdadeiro discípulo de Jesus Pedro falou assim Senhor, tu és o caminho Tu és o caminho Para onde nós vamos? Nós não temos para onde ir Não existe outra estrada Que nos leva ao céu A não ser o Senhor Então Pedro, ele sabia quem era Jesus Então Pedro foi um grande discípulo de Jesus Nesse momento Nós cantamos essa música Lá no retiro de carnaval No Maranhão E algumas pessoas de lá estão nos assistindo Está no Youtube Então nós vamos estar cantando essa música Discípulo Eu já mandei aí no grupo Está no Youtube também E aí vai ser postado aqui Os irmãos aqui vão cantar E você aí onde está nos assistindo Cante também Essa música Se você quer ser discípulo ou discípula de Jesus Vamos lá? Pode soltar aqui se você quiser Dentro do meu coração Eu tenho vontade, Senhor De entregar meu corpo e alma Tua missão Quero te amar, te servir Com devoção te seguir Sacrifico minha vida por amor Quero ser teu discípulo Hoje, hoje Não ontem nem o amanhã Eu tenho hoje Quero ser teu discípulo Hoje, hoje Senhor Eu quero estar contigo Hoje Quero viver em amor E transmitir teu poder Ao meu semelhante Tenho muito a fazer Quero viver a missão Que preparar Que preparaste pra mim E pregar o evangelho Em meu campo Em meu campo de ação Quero ser teu discípulo Quero ser teu discípulo Hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Senhor Eu quero estar contigo Hoje Quero ser teu discípulo Quero ser teu discípulo Sempre 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 O meu caminho entregar Ser teu pra sempre Quero ser teu discípulo Sempre Sempre Senhor Eu quero estar contigo Sempre Vem me ensinar Vem me mudar Vem me mudar Vem me usar Vem me usar Amém? Amém? Bom, o autor dessa música, pra quem não conhece, é o Clayton Schaeffer, né? É um compositor famoso E essa música é dele E ele disse que estaria assistindo também Um abraço pra você, meu amigo Obrigado por essa música Eu quero ser um discípulo E tem muitos também que querem ser discípulo de Jesus Queridos Vocês que estão aqui na igreja E vocês que estão nos assistindo Deixa eu abrir aqui a Bíblia agora Agora aqui É uma passagem bíblica que eu quero citar Junto com vocês Deixa eu achar aqui Aqui em João capítulo 5 João capítulo 5 Versículo 1 e diante Acompanha comigo a leitura Diz assim João capítulo 5 Versículo 1 e diante Passadas estas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Ora Existe ali junto a porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pavilhões Neste jazia Uma multidão De enfermos Cegos Coxos Paralíticos Esperando que se movesse a água Por quanto um anjo descia Em certo tempo agitando-a E o primeiro que Entrava no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença Que tivesse Estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Jesus Vendo-o deitado E sabendo que estava assim Há muito tempo Perguntou-lhe Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo Senhor Não tem ninguém Que me imponha no tanque Quando a água é agitada Pois Enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-te Toma o teu leito E anda Imediatamente o homem Se viu curado E tomando leito Pôs-se a andar E aquele dia Era sábado Bom É pecado curar no sábado? Claro que não Eu não sei quanto tempo Que você está esperando uma cura Eu não sei quanto tempo Você está prostrado Deitado Num leito Numa cama No hospital Esperando por um milagre E Jesus pode perdoar Pecados Alguém diz assim Uma certa vez Como é que ele tem essa autoridade De falar que perdoa? Será que ele tem todo esse poder? E Jesus disse Que ele recebeu o poder De Deus Para poder perdoar pecados Pecador Curar o pecador Queridos O fato é que Esse homem Ele estava ali Em quantos anos? Trinta E oito anos Esperando Por uma cura Por um milagre E o autor Que faz milagres Chegou Diante dele Fez uma pergunta Que queres que eu faça Para você? Ele fala assim Ah Senhor Não há ninguém Que me coloque Dentro do tanque Quando a água é agitada Foi essa pergunta Que Jesus fez? Não foi essa pergunta Muitas vezes Jesus faz Algumas perguntas Para nós Muitas vezes Jesus Quer nos curar Ele chega diante de nós E pergunta O que queres que eu te faça? E aí nós ficamos perguntando Deixa eu pensar Deixa eu pensar O que eu quero Que o Senhor faz por mim? Jesus tem a solução Jesus tinha a solução Para esse paralítico Ele diz assim Ah Senhor Não há ninguém Que me joga na água E Jesus olhou para ele assim Filho você não está entendendo Eu vim aqui Para ser a tua solução Eu vim aqui Para resolver o teu problema Eu sou a solução Do teu problema Eu não estou aqui te perguntando Quem é que vai te jogar na água Quem deixa de te jogar Eu vim aqui Para solucionar o teu problema E talvez você Que está aí nos assistindo Nesse momento Você não parou nesse momento Para poder Apenas assistir essa live Não Você parou aqui Porque Deus quer falar com você O Espírito Santo de Deus Quer falar com você Por isso que você veio aqui Você que está aqui também Deus quer falar com você E Deus está te perguntando O que queres que eu te faça? Ele pode E Deus pode Irmãos Ele perdoou a ignorância Daquele paralítico Não Virou as costas Sabe o que eu acho interessante Nesse capítulo aqui Nessa história? A beleza do evangelho Se Jesus tivesse desistido Do paralítico E tivesse indo embora Se Jesus tivesse falado assim Bom Eu sou a solução Do teu problema Mas você disse que não tem ninguém Então tchau Estou indo embora Imagine se Jesus tivesse virado as costas Ele seria curado? Sim ou não? Não precisa me responder Mas escreva aí Você que está assistindo Escreva aí se ele ia ser curado ou não É claro que ele não seria Porque Jesus ele veio Para poder solucionar O problema daquele paralítico Então essa é a beleza do evangelho Jesus não desiste de ninguém Talvez eu esteja falando Para alguém que está nos assistindo Que acha que sua vida foi longe demais Talvez você pense que Não tem solução do teu problema Talvez você ache assim Eu já fui longe demais Deixa eu te falar uma coisa Olha aqui para mim Você não foi tão longe Que a graça de Jesus Não foi mais longe ainda Para poder te alcançar E ele está aí do teu lado Perguntando Filho O que queres que eu te faça? O pecado está te machucando? Há perdão Há perdão É só confessar Tem perdão Deixa eu fazer uma pergunta Eu gosto de fazer pergunta Perdoar É fácil? Vocês que estão aqui na igreja Perdoar É fácil? Não Mas é necessário Se nós quisermos entrar no reino do céu Temos que perdoar Essa música que eu vou cantar Faltava essa música Para poder completar o repertório Desse CD E eu ligava para muitos compositores E ninguém tinha essa música Que falava sobre perdão Eu ligava para um Não tinha Ligava para outro Não tinha E faltava essa música Para completar o repertório do CD Aí eu liguei para minha esposa Eu estava lá em Juína Mato Grosso Mato Grosso Realizando a semana de oração Nesse período que eu estava lá Que eu estive lá Foram cinco semanas de oração Eu estava na última semana de oração E aí eu peguei o violão Da jovem Onde eu estava hospedado E comecei então A compor essa música E juntamente Comigo Um músico O Tony falou ontem O Edson Conhece ele Ele acabou também ajudando Fazer as estrofes Eu coloquei a música Do coro E um pouco das estrofes E ele completou Então é de nós dois Não é só minha E aí Ela fala sobre perdão Você que está aqui nos assistindo E você que está aí em casa Se você tem alguma coisa No teu coração No teu coração Que está impedindo De você perdoar Vá ao encontro dessa pessoa Pede perdão Não deixa o sol se pôr A Bíblia diz que não deixa o sol se pôr Na vossa ira Porque nós não conhecemos O dia do amanhã Vai que eu fico magoado Com ressentimento Não peço perdão Não perdoo A pessoa E eu morro E aí E no dia do juízo Como vai ficar? Essa música diz Fala sobre perdão Eu vou cantar aqui com a Damares Quem fez a produção dessa música Foi o Pierre Lima Lá do Pernambuco E ele então Colocou a esposa dele Para poder fazer o dueto E a Damares então Vai interpretar A esposa do Pierre Lima Fala sobre perdão Analisem irmãos A letra dessa música Ter a paz da alma Ter o ser na calma Como conseguir tal poder então Amar o meu irmão que não me ama mais O perdão é puro O perdão é puro O perdão restaura O perdão liberta O perdão conserta E o mal é esquecido Se eu não perdoar Não terei perdão Se então perdoar Eu terei a paz Se então perdoar Eu terei o amor Preciso de Jesus No meu coração Pra ser livre O perdão é puro O perdão é puro O perdão restaura O perdão liberta O perdão conserta E o mal é o mal é esquecido Se eu não perdoar Não terei o perdão Se então perdoar Eu terei o perdão é puro Se então perdoar Se então perdoar Eu terei o amor Preciso de Jesus No meu coração No meu coração Ele olhou pra mim Sim, olhou pra mim Sim, olhou pra mim Sim, olhou pra mim Pai, perdoa-lhes Porque não sabem O que fazer Se eu não perdoar Se eu não perdoar Eu terei o perdão é puro Eu terei o amor Preciso de Jesus No meu coração Pra ser livre Pra ser livre Pra ser livre Amém Amém Se quisermos receber perdão Temos que perdoar Se quisermos sermos livres Temos que perdoar Não tem como a gente viver livre Se tivermos com mágoa Ressentimento Rancor Ódio No coração Impossível Pra sermos livres Temos que perdoar Vamos mandar mais um recadinho aqui Para os nossos amigos Que estão nos assistindo Nosso amigo Natan A Silvana Maria Moraes Elisete Lima Ivone Soares Maria Aparecida Cleodson Joseane Benedito De Santa Cruz Joseane Da cidade de Santa Cruz Palmeiras Dora Lima Minas Gerais Rosineide De Sorocaba Acho que é Alvina De Roraima Enoque Nascimento De Bebedouro Ronaldo Acho que é de São Carlos Ou é de Caxias do Sul Francésio De Franca Felipe Henrique Eu acho que Eu não sei se é o amigo Que eu estou pensando Se é de Franca Se é da Bahia Iara Silva Martins Messias Romário Não sei se esse Romário aqui Se é o de Franca E José Maria Que Deus abençoe vocês Nesse momento Como sempre Nós tiramos um minutinho Para podermos fazer oração E esse é o momento oportuno Tem muitos amigos Que estão com o vírus Com o corona E nós vamos reservar Esse momento Você que está em casa Coloca Os teus amigos Também No altar Do Senhor Vamos estar orando Por você E pelos seus amigos E os irmãos Aqui também Curva sua fronte Vamos falar com o nosso Deus Grande Deus Que habita Nas alturas do céu Esse é o momento Senhor Que nós queremos Colocar Os teus filhos Os nossos amigos Os nossos irmãos No altar Do Senhor Para que O Senhor Cure As enfermidades Que eles estão Passando Ou estão Atravessando Ou eles estão Alguns estão No leito Que o Senhor Neste momento Assiste Ó Deus Com teu Espírito Santo Cada pessoa O Senhor Conhece As dores As aflições As angústias Que invade Cada coração Nesse momento Pai Eu quero pedir Também pelas famílias Enlutadas Muitas delas Perderam Os seus entes Queridos Pai querido Sempre há momento Para cada um De nós Refletirmos Na nossa vida Sempre Há momento De sermos Gratos ao Senhor Quando amanhecemos Com vida É o Senhor É o Senhor Nos dando oportunidade Para podermos Escrever A nossa história Numa página Em branca Eu peço Nesse momento Senhor Pelos nossos Irmãos Que estão aqui Também Presencialmente Na igreja Conosco Que o Senhor Os abençoe Abençoe Cada um Cada família Representada Aqui Eu oro Também Senhor Pelo pastor Dessa igreja O pastor Natan Que é o distrital Está aqui Presente Conosco Também Que o Senhor Abençoe Ele A sua família Que o Senhor Dê ele Sabedoria Para poder Administrar E orientar Conduzir As ovelhas Que o Senhor Designou A ele Nas suas mãos Para conduzir Até o céu Pai Nós precisamos Do teu Espírito Santo Sem ele Nós não somos nada Sem ele Não tem como Nós nos movermos A tua palavra Diz que Sem mim Nada Podeis fazer Se estamos aqui É porque o Senhor Permitiu Que nós estivéssemos Aqui Eu quero Senhor Usar Aquela Palavra Que João Batista Citou Importa Que ele Cresça E que eu Diminua Que nessa Tarde Senhor O Senhor Esteja na Nossa frente Que não Seja Que a minha Pessoa Que venha Aparecer Mas que seja Pessoa De Jesus Cristo Que seja Para tua Honra E seja Para tua Glória Esses momentos De louvores Que estamos Fazendo Aqui E aqueles Que estão Nos assistindo Senhor Que eles Possam Ter entendido E compreendido Tanto na Mensagem falada Quanto a Cantada Que o Senhor Os ama Que o Senhor Que o Senhor Vai voltar Que o Senhor Perdoa Que o Senhor Não vira as Costas Para o pecador O Senhor Quer resgatar E alcançar Todos E que cada um Daqueles que estão Nos assistindo Pelas redes sociais Tanto no Youtube Quanto no Facebook Se tem alguém Senhor Que está afastado Longe de ti Que eles Possam Tomar uma Decisão De voltar Aos pés De Jesus Antes que a Porta da Graça Se fecha O Senhor Está retornando A este mundo O Senhor Está voltando Para colocar Um ponto Final Na história Dessa terra E que todos Nós estejamos Naquele Grande dia Preparados Para podermos Subir com o Senhor Para Canaã Celestial Eu oro Não porque Haja mérito Algum em nós Mas que esta Oração Ela vá Assinada No nome De Jesus Amém Queridos Abra sua Bíblia Você que está aí também Nos acompanhando Em Apocalipse Apocalipse Capítulo Nós estamos chegando Ao final Apocalipse Capítulo 22 O último capítulo Da Bíblia Os irmãos aqui E vocês aí Acompanha conosco A leitura A leitura A partir do Versículo 7 Diz assim Eis que venho Sem demora Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Deste livro O verso 12 E eis que venho Sem demora E comigo está O galadão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo As suas obras O verso 20 Aquele que dá Testemunho Destas coisas Diz certamente Venho Sem demora Amém Vem Senhor Jesus Amém Meus queridos Amigos Irmãos Por que será Que Jesus Deu ênfase Três vezes Em um só Capítulo De que ele Está voltando Eu não tenho Dúvida De que Jesus Está breve A ordenar Que esse céu Que nós estamos Vendo aqui Esse céu Atmosférico Se enrole Como um pergaminho E ele Venha sentado Nas nuvens Do céu Eu não tenho Dúvida De que Jesus Está voltando Irmãos Por que será Que Jesus Deu ênfase Três vezes De que ele Está voltando Eis que cedo Venho Eis que cedo Venho Comigo Está o galadão Para retribuir Cada um Segundo as suas Obras Eis que cedo Venho Ora Vem Senhor Jesus Olha só Três vezes Jesus Dá ênfase Aqui Que ele Está voltando A minha família Sabe que eu gosto De fazer Essa Essa ilustração Eu vou fazer Aqui Talvez vocês Já ouviu falar Daquele filme Eu não quero fazer Menção de um filme Para poder Tirarmos lições Espirituais Mas é uma lição Que nos ensina Algo Quantos de vocês Aí em casa Escreve aí E aqui Os irmãos Já assistiram Aquele filme Raquito De um cachorro Já ouviu falar Já viu Interessante A história Desse cachorro É que o seu dono Ele morava Vou dar aqui Alguns exemplos Ele morava aqui Ele pegava O metrô Para poder ir Até Ele ia de pé Para pegar o metrô Até aqui Daqui ele pegava O metrô E ia E ia Para outra Cidade Todos os dias Era assim E o cachorro O cachorro Todos os dias De manhã Ele ia Na porta Saudar O seu dono Mas Isso era constante Todos os dias Semana Mês Mas chegou um dia Que o cachorro Parece que ele estava Mais alvoroçado E aí parece que ele dizia assim Não vai Não vai hoje Não vai E aí O cachorro Assim que amanheceu O dono abriu a porta O cachorro ficou arranhando a porta Mas mesmo assim Ele saiu daqui E o cachorro Parece que ia Atravessando na frente dele Dando algum sinal Para ele não ir E ele pegou Então o metrô E foi O interessante dessa história É que todos os dias O cachorro Ao deixar ele Ali Na estação Ele voltava Para casa Quando dava O horário certo Para poder O seu dono Descer naquela estação Ele ia ao encontro E Vinha com o seu dono Para casa Todos os dias Só que nesse dia O seu dono Sofreu uma parada cardíaca E morreu Sabe o interessante Dessa história É que o cachorro Ele não voltou Para casa Ele ficou ali Esperando o seu dono E o seu dono Nunca mais voltou O que eu posso aprender O que você pode aprender Com essa história Se um cachorro Inracional Foi capaz De esperar O seu dono Ele nunca voltou O que eu e você Estamos fazendo Como eu estou Esperando o meu dono Como você está Esperando o seu dono Você tem um dono E o seu dono É aquele que morreu Lá na cruz do calvário Ele pagou Preço De sangue Ele está voltando Deixa eu te fazer Uma pergunta Você sabe De onde você veio Você sabe Aonde você está Você sabe Para onde você vai Eu tenho que saber De onde eu vim Aonde eu estou E para onde eu vou Eu tenho que saber Se o caminho Que você está seguindo Você não tem A convicção De que ele te leva Ao céu Então esse é o momento Que eu faço Para você Um convite Para que você pare E faça a sua escolha Porque Jesus está voltando Este é o momento De você Escolher Essa música Que eu vou cantar É a nossa última música Ela fala sobre escolha É o mesmo autor Da música Discípulo Clayton Sheff Quando ele me apresentou Essa música Para podermos colocar No repertório Eu falei assim Rapaz Eu quero essa música Ele me falou A quantia Eu falei Rapaz Não importa a quantia Eu vou querer ficar Sabe por que Eu fiquei com essa música Porque eu fiz a minha escolha De viver Pregando o evangelho E aguardando A bendita Volta De Jesus Medite Na letra Dessa música Não importa a idade Cada um tem sua missão Deus me deu É preciso decidir Pra onde vou As escolhas As escolhas vão me dar Mas o meu destino É traçado bem ali Minha escolha é prova de amor É preciso me lembrar De quem eu sou É preciso me lembrar É preciso decidir Pra onde vou As escolhas vão me dar a direção Eu escolho segurar De vontade De vontade De vontade De vontade De vontade De vencer É preciso me lembrar De quem eu sou É preciso decidir Pra onde vou Pra onde vou As escolhas vão me dar a direção As escolhas vão me dar a direção Eu escolho segurar na sua mão É preciso me lembrar De quem eu sou É preciso decidir É preciso decidir Pra onde vou As escolhas vão me dar a direção Eu escolho segurar na sua mão Eu escolho Eu escolho Segurar na sua mão Amém Nesse momento O nosso pastor vai estar vindo aqui Finalizar com a palavra de oração Pastor Natan Enquanto o pastor vem Vamos citar aqui mais um homem A nossa amiga Romilda De Franca Dona Giselda Também de Franca Simone Falcão Eu acho que é de São Paulo A Kathleen Sabrina Barbosa Sabrina do Maranhão E Cícero Do Rio Preto Deus abençoe vocês Um abraço Chama o pastor Natanael Boa noite a todos Que Deus possa abençoar vocês Que estão aqui na igreja Você que está em casa Acompanhando pelo Facebook Pelo Youtube também Tenho certeza que Deus falou Com você por meio da música Aonde a mensagem não consegue ir A música vai Obrigado irmão Valdir Por essa linda apresentação Músicas inspiradoras Músicas inéditas Ele já cantou algumas aqui Mas são músicas que Ele peneirou aí com esses autores Músicas especiais Músicas que nos fazem refletir Sobre como a nossa vida Como nós devemos estar com Deus E essa última música Que ele cantou Da escolha Estava procurando o texto ali De Josué Quando Josué Ele assume a liderança Do povo de Israel E ele coloca então Para o povo A quem você vai servir Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Que esta mensagem Possa ficar no seu coração Meu querido Que você possa colocar A sua casa A sua família A sua vida Para servir a Deus E não tem como fazê-lo Sem você buscar Um componente importante Que é a presença de Deus Intimidade com Deus Espiritualidade Hoje pela manhã Nós tivemos uma classe Na escola da Indrius Para a primeira E o pastor Jimmy E o pastor Josué Que compartilharam conosco Algumas palavras Muito positivas Viu, Mão Baldi E ali Naquela classe Falou-se da importância De buscar a Deus Estamos em tempos Tão desafiadores E você precisa Ter Deus em primeiro lugar Na sua vida Se você não tiver Deus em primeiro lugar Na sua vida Você não vai ter Condições nenhuma Para ficar em pé Nos tempos finais Da história desse mundo Os últimos acontecimentos Serão rápidos E nós precisamos Buscar a Deus Um componente importante Estudar a Bíblia Orar E buscar a Deus Em primeiro lugar Então Nesse momento final Aqui Eu queria estimular você A fazer A ouvir boas músicas Como essas aqui Nós temos na igreja Um repertório musical Fabuloso E muitas vezes O povo Infelizmente Tem buscado Outras coisas Nós temos na Bíblia Vários livros E excelentes materiais Temos programas Muito bons Na TV Novo Tempo Em outros canais Também E muitas vezes O pessoal Não está buscando isso Não é muito incomum O pessoal Com um banquete espiritual E muitos estão buscando Na lata do lixo Para se alimentar Isso é uma pena Então por isso Que eu queria fazer Esse apelo final Para você Para você ouvir boas músicas Para você apoiar Os ministérios musicais Que a igreja tem Hoje temos Spotify E o pessoal começa A ouvir músicas por ali Mas ainda tem um grupo De pessoas Como o Mão Valdir Que tem o sonho De cantar E falar do amor de Deus Para as pessoas E você pode apoiar Esse ministério Orando por ele Onde você está Ele falou aqui Alguns nomes De pessoas que o acompanham Em vários lugares do Brasil Isso é importante Então apoie Orando por ele Pela família Pelos projetos Que ele tem no coração Mas também você pode Fazer um pouco mais Se tiver condições De adquirir o CD O material que ele tem Para comercializar Que faz parte Desse ministério Então vamos orar Vamos adquirir também E vamos escolher A Cristo colocando A nossa família Para servir Esse Deus maravilhoso Quero pedir então Para aqueles que estão Aqui na igreja Ficarem em pé Para fazermos uma oração E você que está em casa Também se assim desejar Você pode como está Inclinar sua cabeça Fechar os seus olhos Teremos culto Nas igrejas Daqui a pouco Então vá a uma igreja Se você não puder Assista pelo canal O canal vai estar aberto Até o momento de culto Bom, Valdir Muito obrigado Por esse momento inspirador Que Deus continue usando O seu talento O seu dom Que você já se colocou Como servo de Deus E que tenho certeza Que muitos frutos Deus colocará na sua mão E também da sua família Obrigado por essa mensagem Obrigado por esse momento Que tivemos aqui Planejamos vários momentos E a pandemia De certa forma Não foi assim Como planejamos Mas de certa forma Também não deixamos de fazer Vamos orar Para que Deus continue Abençoando a igreja Para que nós em breve Tenhamos aí A cor verde E tudo possa voltar Pelo menos A um novo normal Porque está meio complicado Por enquanto Com máscara Então a gente tem que ter Essas limitações aqui Ontem tivemos um culto bonito Na igreja O dia do desbravador Mais uma vez Parabéns Para os clubes O nosso clube aqui Do Morro Branco também E tivemos um número Muito bom de pessoas aqui Mas que Deus possa Abençoar você A sua vida A sua família Vamos orar Nosso Deus Nós queremos te agradecer Por esse domingo Obrigado Porque o senhor Tem cuidado de nós Entramos já a setembro Alguns meses desse ano Foram desafiadores Para nós Desde março Quando a pandemia Entrou no nosso país Temos tido Algumas restrições Algumas dificuldades Em diversas áreas E segmentos Não só da saúde Mas também Em um aspecto emocional Financeiro E outras áreas Mas Há tempos de incerteza De preocupações Mas nós queremos Te agradecer Porque o senhor Tem cuidado de nós O senhor tem estado Ao nosso lado Tem estendido A sua mão poderosa Para conduzir A nossa vida E a nossa família Te agradecemos Por esse recital De músicas Que tivemos aqui Pelas palavras Que foram faladas Também pelo irmão Valdir Palavras que Aqueceram O nosso coração Músicas Que nos deram Esperança De que temos Que continuar Pregando Acerca de Jesus Acerca da história Mais maravilhosa Desse mundo História De redenção História De entrega História Que retrata Que o amor Sempre vai vencer Abençoa Abençoa-nos Senhor Para que como igreja Possamos cumprir Esta missão Abençoa Os nossos amigos Que estão ouvindo Agora este programa E aqueles que Certamente Vão ouvir Em outro momento Que ao eles Ouvirem as mensagens Cantadas E faladas Também Possam ter O coração Aquecido Da plena Esperança Do retorno Eminente De Cristo Jesus E que nós Possamos Escolher Colocar A nossa Casa A nossa Família A nossa Vida Os nossos Projetos Em tuas Mãos Para que assim O Senhor Se apodere Por completo Da nossa Vida Estamos aqui Senhor Assim como Isaías Disse Eis-me aqui Envia-me A mim Cada um De nós Possamos ser Os seus discípulos E nos colocar Disponíveis Em tuas mãos Para sermos Usados Por ti Continua Abençoando Irmão Vaudir Seu ministério Na área Da música Que o Senhor Possa Acompanhar Animando Exortando Conduzindo A sua vida Para que ela Continue sendo Um retrato Da criação De Deus Nessa terra Abençoa Sua família Abençoa Toda a nossa Igreja Os nossos amigos Que acompanharam Essa live E que nós Possamos Decidir Hoje Estar em Tuas mãos Peço Essas bênçãos No nome De Jesus Amém Que Deus Abençoe Você e a sua Família Tenha uma Feliz semana Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Só em Ti Legenda Adriana Zanotto 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 E eu queria te convidar essa noite para viajar aqui no dia Legenda Adriana Zanotto 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 Essa casa que Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 E está todo mundo falando Legenda Adriana Zanotto 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 Estavam assentados Legenda Adriana Zanotto Estão perdoados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto